Mais onde tirei? Mais onde, mais onde? Meu Deus Estranhei, velho Pra mim ali lá, velho Ele não rolava tempo dele chegar até lá, tá ligado? Ah Debra a câmera ali do mapa Nossa! Ele jogou muito, velho Jogou muito, cara Caraca Mara, é o dia, velho Mara, não pode ser velho Olha essa barata Meu Deus Meu Deus Eu não acredito, irmão Meu Deus Caraca Mara, é o dia, velho Mara, não pode ser velho Olha essa barata Meu Deus Entrou um deitado Mara O que é que eu leio de um cara mesmo? Olha Um minuto de meio, velho Um minuto de meio, velho A minha gente tem meu nome, pesca na Gucci da mommy Ela merece muito mais Ela merece muito mais uma casa em Dubai Esse ano ainda não, mas ano que vem vai Tô morando um milhão, cada hit que sai Eu tô ficando rico só de Spotify Falo de roller que eu tenho Falo de ice eu posso Esse é meu desempenho Pôs pra foto sem perder o foco Quase impossível não perder o foco Com tudo isso que tem do meu lado Às vezes só quero ir pra casa Pensei os negócios bolão baseado Com a mais linda do meu lado Tiro o olho só arrombado Sempre mesmo hoje tá chato Os olhos cês são ruins pra caralho Olha o leozinho de Broly Lope gente tem meu nome Pesca na Gucci da mommy Ela merece muito mais Olha o leozinho de Broly Lope gente tem meu nome Pesca na Gucci da mommy Ela merece muito mais A nota é alta pra contar Temos que vem com traço Tempo pra perder Temos que história pra contar Tudo de qualquer lugar Impossível perder Gastando mais do que um do que a meta É te explicar as metas até o fim do ano Luta mas pra evitar luto Quem sabe é que era corrida Mas tô ganhando Olha o Dudu de B Cortando flor muito raro Amaro parece um canto Jack pra tudo que é lado Carteira parece o aquário Olhei seu som novo e o flow eu que vince Romulo prepara um novo jeans Lança o novo off white queen Ignorando sua quase jeans Yeah 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 Olha o leozinho de Broly Lope gente tem meu nome Pesca na Gucci da mommy Ela merece muito mais Olha o leozinho de Broly R Rex Lope gente tem meu nome Pesca na Gucci da mommy Ela merece muito mais CTL Agente das forças inimigos A !!! Quee É um agente das forças inimigas Boa, mano